O ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, reafirmou à Polícia Federal que o presidente Bolsonaro queria interferir politicamente na corporação. No depoimento prestado no sábado em Curitiba, Moro também apontou os caminhos para a obtenção de provas do que ele disse quando pediu demissão do Ministério. O depoimento tem 15 páginas. O Jornal Nacional teve acesso ao documento, que reúne as primeiras declarações de Sérgio Moro à Polícia Federal sobre a acusação de que o presidente Jair Bolsonaro tentou interferir em investigações da Polícia Federal. Moro confirmou as acusações já feitas no pronunciamento do dia da demissão de que o presidente Bolsonaro tentou interferir politicamente na Polícia Federal e explicou que não foi o responsável pela menção a crimes eventualmente cometidos pelo presidente, que as indicações dos possíveis crimes foram feitas pelo Procurador-Geral da República. Moro contou que, durante o período que esteve à frente do Ministério da Justiça e Segurança Pública, houve solicitações do presidente da República para a substituição do superintendente do Rio de Janeiro, com a indicação de um nome por ele, e depois para a substituição do diretor da Polícia Federal, e novamente do superintendente da Polícia Federal no estado do Rio de Janeiro, que teria substituído o anterior, novamente com indicação de nomes pelo presidente. O ex-ministro disse que tudo o que narrou em seu pronunciamento sobre a saída do governo é verdadeiro. E o objetivo era preservar a autonomia da Polícia Federal, da substituição de diretor e de superintendentes, sem causa e com desvio de finalidade. Questionado se identificava crimes cometidos pelo presidente, Moro disse que a investigação cabe às instituições competentes. Moro contou que Bolsonaro começou a insistir na troca do chefe da PF no Rio em agosto do e a substituição de Maurício Valeixo da direção-geral da PF. Ele relatou que conseguiu demover o presidente por um tempo, mas que o assunto retornou com força em janeiro de 2020, quando o presidente disse a Moro que gostaria de nomear Alexandre Ramagem no cargo de diretor-geral da Polícia Federal, e Valeixo iria então para uma adidância. Moro disse que isso foi dito verbalmente no Palácio do Planalto, que eventualmente o general Heleno se fazia presente, e que esse assunto era conhecido no Palácio do Planalto por várias pessoas. Moro relatou à PF que pensou até em concordar, mas concluiu que não poderia trocar o diretor-geral da PF sem motivo, e que como Ramagem tinha ligações próximas com a família do presidente, isso afetaria a credibilidade da Polícia Federal e do próprio governo, prejudicando até o presidente. Delegados perguntaram a Moro se o motivo da intenção de Bolsonaro de trocar Valeixo por Ramagem era proximidade. Moro afirmou que o presidente, nessa época, lhe dizia que era uma questão de confiança. Moro falou que em janeiro chegou a negociar a troca de Valeixo, mas por dois nomes indicados por ele, Moro. Ele entendia que a troca geraria desgaste, mas não abalaria a credibilidade da PF ou do governo, e que a substituição sem causa do diretor-geral e a indicação de uma pessoa ligada ao presidente e à sua família seria uma interferência política na PF. Ele relatou à Polícia Federal situações em que foi cobrado pelo presidente para trocar o superintendente do Rio de Janeiro, o delegado Carlos Henrique Oliveira, que no começo de março de 2020, estava em Washington, em missão oficial com o doutor Valeixo, se referindo a Maurício Valeixo, então diretor-geral, que recebeu mensagem pelo aplicativo WhatsApp do presidente da República, solicitando novamente a substituição do superintendente do Rio de Janeiro, agora Carlos Henrique, que a mensagem tinha mais ou menos o seguinte teor, Moro, você tem 27 superintendências, eu quero apenas uma, a do Rio de Janeiro, que esclareceu que não nomeou e não era consultado sobre as escolhas dos superintendentes, que essa escolha cabia exclusivamente à direção-geral da Polícia Federal. Moro relata que conversou sobre isso com Valeixo, que relatou estar cansado da pressão do presidente para trocá-lo e também substituir o chefe da PF no Rio, e que Valeixo disse então que concordaria em sair. Afirmou que nesse momento não havia nenhuma solicitação sobre interferência ou informação de inquéritos que tramitavam no Rio de Janeiro. Segundo o depoimento, cresceram as insistências do presidente. E Bolsonaro chegou a mencionar a intenção de trocar também o superintendente de Pernambuco. Moro afirmou que, crescendo as pressões para substituições, o presidente lhe relatou verbalmente, no Palácio do Planalto, que precisava de pessoas de sua confiança para que pudesse interagir, telefonar e obter relatórios de inteligência. Moro disse que o presidente cobrou, em reunião do Conselho de Ministros, no dia 22 de abril, a substituição do superintendente do Rio, do diretor-geral e relatórios de inteligência e informação da Polícia Federal. O presidente afirmou que iria interferir em todos os ministérios. E quanto ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, se não pudesse trocar o superintendente do Rio de Janeiro, trocaria o diretor-geral e o próprio ministro da Justiça. Moro disse que, por exemplo, fazia como ministros do passado e comunicava operações sensíveis da Polícia Federal após a deflagração das operações com buscas e prisões. Que fez isso inúmeras vezes e há mensagens de WhatsApp a esse respeito, hora disponibilizadas. Que, ilustrativamente, isso aconteceu após as buscas e prisões envolvendo o atual ministro do Turismo e o senador Fernando Bezerra. Mas que essas informações não abrangiam dados sigilosos dos inquéritos. Sobre relatórios de inteligência que Bolsonaro disse na semana passada que queria receber, Moro afirmou que a PF não é um órgão de produção direta de inteligência para a presidência da República. E que Bolsonaro nunca pediu um relatório de inteligência de investigações. E que, por isso, estranhou o fato que isso tenha sido usado como motivo para demitir Valeixo. Em seguida, Moro relatou a troca de mensagens entre ele e o presidente, revelada pelo JN. E disse que, no dia seguinte à conversa, se reuniu com Bolsonaro no Palácio do Planalto. E que o presidente lhe disse que Valeixo seria exonerado, a pedido ou de ofício. E que nomearia o delegado Alexandre Ramagem, porque seria uma pessoa de confiança do presidente, com o qual ele poderia interagir. Moro informou ao presidente que isso representaria uma interferência política na PF. Com o abalo da credibilidade do governo, isso tudo durante uma pandemia. O ex-ministro afirmou que relatou essa conversa aos ministros da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, e da Casa Civil, Braga Neto. E disse que não podia aceitar a substituição. E também declarou que sairia do governo e seria obrigado a falar a verdade. Que, na ocasião, falou dos pedidos do presidente de obtenção de relatórios de inteligência da PF. Que, inclusive, havia sido objeto de cobrança pelo presidente na reunião de conselho de ministros. Oportunidade na qual o ministro Augusto Heleno afirmou que o tipo de relatório de inteligência que o presidente queria não tinha como ser fornecido. Moro relatou que foi procurado pelo ministro Ramos, que levou a ele uma solução intermediária. A troca de Valeixo por um dos nomes que ele, Moro, havia sugerido a Bolsonaro. O ex-ministro da Justiça narrou, então, que levou a proposta a Valeixo, que concordou. Moro disse que levou a resposta a Luiz Eduardo Ramos e que afirmou que só concordaria com essa mudança, que não aceitaria trocar o superintendente da PF no Rio. E que ficou aguardando uma resposta final do governo, mas foi surpreendido na madrugada do dia seguinte com a exoneração de Valeixo. E que entendeu que havia desvio de finalidade na exoneração do diretor Maurício Valeixo, a qual se seguiria a provável nomeação de Alexandre Ramagem, pessoa próxima à família do presidente. E as substituições de superintendentes, tudo isso sem causa, e o que viabilizaria ao presidente da República interagir diretamente com esses nomeados, para acolher, como admitido pelo próprio presidente, o que ele chamava de relatórios de inteligência, como também admitido pelo próprio presidente. Moro foi perguntado sobre como o presidente reagia em relação a investigações autorizadas pelo Supremo Tribunal Federal, e se Bolsonaro tinha algum interesse específico em alguma investigação em curso no STF. Moro disse que recebeu uma mensagem, no dia 23 de abril, enviada pelo presidente, com uma reportagem que falava da investigação de deputados bolsonaristas, e que o presidente afirmou que era mais uma razão para a troca de comando na PF. Moro apontou provas que podem confirmar o que ele disse. Entre elas, pedirá a BIM os protocolos de encaminhamento dos relatórios de inteligência produzidos com base em informações a ela repassadas pela PF, e que demonstrariam que o presidente já tinha, portanto, acesso a informações de inteligência da PF, as quais legalmente tinha direito. Moro disponibilizou as cópias de mensagens do seu celular com o presidente e a deputada Carla Zambelli, e disse que não tem mais mensagens porque passou a apagar depois que teve seu celular invadido por hackers. Moro concluiu dizendo que caberia ao presidente esclarecer os motivos das sucessivas trocas pretendidas na superintendência da Polícia Federal no Rio, da troca efetuada do diretor-geral da Polícia Federal, bem como que caberia a ele esclarecer que tipo de informação ou relatório de inteligência da PF pretendia obter mediante interação pessoal com o diretor-geral ou o superintendente do Rio, além de esclarecer que tipo de conteúdo pretendia nesses relatórios de inteligência. No fim da tarde, na porta do Palácio da Alvorada, o presidente parou para falar com a imprensa e mostrou aos jornalistas a tela de seu celular, com conversas com o ex-ministro Sérgio Moro, ocorridas nos dias 22 e 23 de abril. A conversa do dia 23 de abril já havia sido publicada pelo Jornal Nacional no dia da demissão do ex-ministro. Bolsonaro, assim, comprovou a veracidade desta troca de mensagens. O presidente afirmou que a comparação das mensagens de um dia e de outro mostraria uma mudança de postura de Moro em relação à possível interferência na Polícia Federal. Ministro Moro, eu vou baixar aqui, tá? Isso daqui, ó, isso daqui é que foi mostrado nas televisões. Polícia Federal, na cola, de 10 a 12 deputados bolsonaristas. O link do antagonista, tá ok? Embaixo, eu escrevi pra ele. Mais um motivo para a troca. Isso foi uma prova do quê? De interferência minha na Polícia Federal, segundo o senhor Sérgio Moro. Isso aqui é de 23 do mês passado. Agora eu vou trazer para o dia anterior. Preste atenção. Dia anterior. O mesmo link. Porque isso foi no dia anterior. Tá aqui em verde e eu mandei pra ele. Em branco ele mandou pra mim. Ele começa. Isso é fofoca. O Moro diz que isso é fofoca. Porque ele tem informação imprivilegiada. Se isso é fofoca, ele diz que esse inquérito, que existe no Supremo, não tem nome de deputado federal nenhum. E nem de Carlos Bolsonaro. No dia seguinte, ele já começa a mudar de figura. Segundo Bolsonaro, o que comprovaria a mudança de versão é a frase Isso é fofoca. Escrita por Moro no dia 22. E a única mencionada pelo presidente. Mas as câmeras do JN conseguiram filmar o restante da mensagem. A resposta completa de Moro sobre a notícia de que a PF está na cola de 10 a 12 deputados bolsonaristas é abre aspas Isso é fofoca. Tem um DPF, abreviação de delegado da Polícia Federal, atuando por requisição no inquérito das fake news. e que foi requisitado pelo ministro Alexandre. Moro está se referindo ao ministro do STF, Alexandre de Moraes. Moro segue. Não tem como negar atendimento à requisição do STF. Na troca de mensagens do dia seguinte, 23 de abril, Bolsonaro insiste no assunto, enviando novamente o link do site O Antagonista, que diz PF na cola de 10 a 12 deputados bolsonaristas. E escreve Mais um motivo para a troca. A resposta de Sérgio Moro segue a mesma linha do que havia escrito no dia anterior, de que a responsabilidade por esse inquérito é do ministro Alexandre de Moraes. Este inquérito é conduzido pelo ministro Alexandre, no STF. Diligências por ele determinadas, quebras por ele determinadas, buscas por ele determinadas. Sérgio Moro comentou em nota a troca de mensagens de texto divulgada hoje pelo presidente. Na nota, o ex-ministro afirmou que, nas duas vezes, ciente da intenção do presidente de substituir o diretor-geral da PF, buscou minimizar o fato, afirmando que quem conduzia o inquérito era o ministro Alexandre de Moraes, e que a PF só cumpria ordens. Moro disse na nota que a palavra fofoca, empregada na resposta à primeira mensagem, tem esse sentido, de que a PF nada fazia além de seu trabalho regular. Moro prosseguiu afirmando que, já em relação à segunda mensagem do presidente, não conseguiu responder a afirmação dele de que a existência deste inquérito seria mais um motivo para a troca na PF. Moro termina dizendo que entende, respeitosamente, que cabe ao presidente da República explicar como o inquérito se relacionaria com a substituição do diretor-geral da PF. E termina esclarecendo que a presente nota foi produzida apenas porque o próprio presidente trouxe esse debate a público na data de hoje.